Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino, na moral Presente, 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 presente Presente, peraí, 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 deixa eu anotar, deixa eu anotar 10 minutos de live Presente, mini jipe, jipe 100 Peraí, Fred Mini jipe 100 Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família Meu querido mini jipe 100 Peraí, fufuzela Fufuzela, 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 fufuzela Obrigado, 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 obrigado pelo carinho mini jipe Auuu Equipe, equipe, equipe Auuu